Olho a Olho, com Sida Campos. Estamos aqui na Praça Geron Monteiro, em Cachoeira Itapemirim, onde está acontecendo uma exposição de carros antigos. Vamos falar com o Danilo, presidente do clube. Danilo, fala pra gente sobre esse clube. Qual o nome do clube? Carvetran Clube Olavo Machado. Por que esse encontro aqui hoje? Como funciona esse clube? Nós fazemos um encontro com os carros antigos, uma vez por mês, aqui na praça, quando tem disponibilidade de espaço. Isso, né? Nós fazemos aqui. Fora isso, às vezes acontece no perincento, à noite, às vezes. Fala pra gente sobre esse clube. Como funciona? Como pode entrar? Quem pode entrar? Existe taxa? A taxa é mínima, só R$ 20 por mês. Até quando que fica essa exposição? Até as 17 horas. Amanhã não? Amanhã não, só hoje mesmo. Mas se eu quiser entrar, eu tenho que ter um carro antigo? Um carro antigo, isso. Não importa o modelo? Não, qualquer modelo. E realmente tem cada carro, nós vamos mostrar pra você. Danilo, muito obrigada e sucesso e parabéns. Obrigado. Música 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 Aqui no encontro de carros antigos na Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeira Itapemirim, o seu Mário, o seu Mário, com essa Kombi. Gente, espetacular. Tem tudo aqui dentro. Seu Mário, o senhor viaja com essa Kombi? Não, eu não estou viajando, porque esse carro foi feito pra... foi um aproveitamento, né? Então, eu aproveitei a Kombi, juntei o útil, o agradável. Quer dizer, no verão, quer dizer, no verão, eu uso ela pra ir pra praia. E no inverno, como te falei, eu reboco o Fusca, né? Pra gente ir pros encontros de carro antigo. Porque aí ela serve de hotel pra mim, né? Então, tá sendo muito útil. Mas ainda tá em fase de acabamento, tem muita coisa que fazer aqui ainda. Mas isso aqui, cada um dia, parece uma coisa pra fazer. Falta ar condicionado ainda, que eu pretendo fazer. Mas vou fazendo devagar, né? Mas tranquilo. Seu Mário, esse banco vira cama? É, aqui, eu puxo ele pra frente, ele vira uma cama de casal, né? Nós temos aqui, ó, frigobar, pia... Hoje ele nem tá funcionando, porque eu dependi da energia elétrica, né? E hoje a instalação aqui não pedia com antecedência, aí eles não forneceram. Mas normalmente no campo, nos encontros de carro antigo, a gente usa, né? O frigobar funciona. Tem armário, tudo, né? Não, nesse aqui é um banheiro, né? É banheiro, posso abrir? Aqui, aí tem um banheiro que é... Por exemplo, aqui tem um niquitório, né? Aham. Deixa eu tirar aqui. Aí tem... Tem niquitório. A caixa ali, né? É um vaso porta-pote, né? Que aí dá descarga, né? É, ali ele é portátil. Eu posso ficar três dias no acampamento e depois eu descarto normalmente num banheiro normal. Aí eu tenho ali uma ducha, né? Pra tomar banho, né? Uma emergência, eu tomo banho ali. Pode... Ele é ligado no cinzeiro, no isqueiro do carro, né? Mas ainda tá em fase de acabamento. Isso aqui vai receber um... Um acabamento naquelas paredes ali pra suportar a água, né? Mas já tá funcionando. Já tá usando. Hoje o senhor pode passear à vontade pra qualquer lugar do Brasil, tranquilo aqui dentro. É, ela não foi feita pra isso, né? Eu indo na praia aqui, na região e me atendendo o trabalho de... Nos carros antigos, ela já tá me atendendo. Mas ela pode viajar pra qualquer lugar do Brasil. É a sua paixão depois da sua esposa, né? É, eu gosto muito dela. Gosto das duas. Não fala não, senão só vai apanhar, hein? Não, se ela tiver ouvindo, ela vai saber que eu sou honesto. Tá certo. Seu Mário, muito obrigado, tá? E parabéns. Foi um prazer, parabéns pra vocês. Foi ótimo ter vocês aqui, porque o importante nosso é divulgar. Então, não adianta você fazer um carro bonito, guardar na garagem ou em casa. Então, é um prazer falar com vocês e essa divulgação que vocês fazem. Parabéns pra vocês, tá bom? Obrigada, seu Mário. E o programa Olho a Olho com Silvia Campos, desta semana, fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Silvia Campos.